Oi gente, hoje eu vou ensinar a fazer um barrado para colocar na fralda que não tem faixa para pintura ou bordado. Eu vou fazer com esse barrado aqui. O barrado tem 71 centímetros de largura e a mesma largura da fralda. E aqui 16 centímetros de altura aqui na faixinha. E vou usar também, gente, essa faixinha aqui de tecido. É tipo um viés de tecido que eu cortei 3 centímetros e meio para colocar. Quando eu for pregar na fralda aqui, eu coloco abaixo da fralda e acima da fralda também. Eu coloco virando também. E aqui vai ser a faixa de tecido, a barrinha que eu vou colocar abaixo da fralda, do barrado. Vai ser a mesma largura, 71 centímetro por 14. Aqui. Vou usar aqui embaixo da fralda. Eu vou usar essa aqui. Aqui eu chamo passamanaria. As meninas conhecem por picoeta, né? E esse gripe aqui também eu vou usar, né? Para colocar. E aqui eu vou usar esse viés de tecido para colocar ao redor da fralda para fazer a bainha. Veja? Agora eu vou iniciar aqui a costura. como eu vou pregar a barrinha. Eu coloco o avesso com o direito da fralda. Vou unir assim. Ó, gente. Fica assim, ó. E termino. Aí eu vou colocar a outra barrinha de tecido. Essa daqui. Já vou colocando aqui. Direito com o avesso da fralda. Essa parte aí que a senhora tá pegando, é... A senhora aplicou aqui na frente, costurou esse daqui. A senhora tá costurando agora nessa parte de trás, né? Isso. É, mostra bem direitinho aqui para que as meninas entendam. Então, aí eu vou pregar, ó. Aqui ficou a frente da fralda, né? Com a pintura no barrado. Aqui eu vou usar a... Atrás da fralda. Aí eu vou colocar a barrinha. Aqui. Aí vai fazer uma costura reta também, né? Isso. Isso. Entendi. Aí eu faço assim. E pra você, gente, que é novo, novo aqui no nosso canal. Seja todos bem-vindo, bem-vinda. E... Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, tá? Deixa aí teu like, compartilha. E deixa teu comentário dizendo o que achou do nosso vídeo, tá bom? Pode também dar sugestões do próximo vídeo, tá? Fique à vontade. Terminei ele aqui. Essa era a mostra aí bem... Deixa eu aproximar aqui, gente, pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida, tá? Terminei ele aqui, ó. Vai ficar assim. Desse jeito. Aqui eu vou rebater a costura. Passou a costura aqui do lado avesso da fralda. Do lado direito da fralda. Esse lado aqui. Do lado direito do tecido do avesso da fralda. Finalizei a costura, né? Rebatei a costura aqui, ó. Fica assim. Aí, aqui, eu vou colocar a faixinha do tecido, como eu falei, tipo o viésinho, né? Um pedaço de 3,5 cm. Vou colocar... O 3,5 cm é o quê? A largura, é? E aqui... É a largura, né? É, a largura da faixinha. Aqui, ó. E aqui é o mesmo... A mesma largura da fralda. Do mesmo largura que a fralda é essa faixinha. Ah, é a largura com a altura, né? Da... Daqui do... Do viésinho. Aham. Entendido. Aí, eu vou colocar aqui, gente. Desse jeito. Eu faço assim. É o direito do tecido, é? É. O direito... É porque o liso não tem direito, né? Ah. A gente não dá nem pra anotar. Bem pouco. Mas, eu coloco assim. Direito com direito, né? Direito com direito. Vendo a mamãe fazer os vídeos, assim, de costura, né? De barrado, é bom porque eu aprendo também, né? Aqui no ateliê, eu faço a parte da pintura. E mamãe é quem faz a parte da costura. Pra quem conhece, nos acompanha nas nossas redes sociais, né? Já sabe como é que funciona aqui no ateliê. Então, se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, a minha página é Flávia Artesan. O meu grupo de pintura, ateliê Flávia Artesan. O meu Instagram, arroba Flávia.artesan. E tem também a página de mamãe, né? Que é Luzia Artesan, né, mãe? A sua página. Eu vou estar deixando todos os links, gente, aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Pra vocês nos acompanhar lá também. Inclusive, tem até uma live de barradinho, ensinando a pregar o ponto palito, né? Fazer um barrado com ponto palito. Essa live tá salva lá na página de Luzia Artesan, tá bom? Eu vinco assim com a unha mesmo. Às vezes eu passo ferro. Mas eu vou vincar assim mesmo com a unha. E aqui, gente, eu vou fazer assim, ó. Ele fica bem fininho. Parece um viés de verdade. Um viésinho comprado pronto, né? Só que esse aqui eu fiz com o próprio tecido. Agora eu vou passar o ferro pra vincar a costura. Eu já faço assim, gente. Já vou dobrando o viés do tecido. Na hora de pregar já fica mais fácil, né? Fica assim, no estilo de um viés bem fininho. Igual aquele viés que a gente compra já pronto, né? Só que esse aqui é de percal. Esse tecido da barra é de percal também ou é tricolinho? Não, esse aqui é tricolinho. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários, tá? Pronto. Terminei aqui. Pronto. Pronto. Já passei o ferro, né? Pra vincar aqui, ó. O viésinho. Pra ficar... Pra eu pregar essa... Esse gripi aqui, gente. Eu vou pregar esse gripi aqui. Agora eu prego antes de colocar pra pegar aqui no tecido. Deixa eu ver aqui. Aqui. Começar aqui. Aqui. O gripi. Começar a costurinha aqui. Pra prender... A... O viésinho, ó. Aqui. Aqui. O viésinho... Aqui. OOP. Ato. OOP. 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 OOM. OOP. 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 Pronto, finalizei aqui a costura, já terminei de pregar, aqui eu vou cortar aqui um pedaço. Olha, gente, eu não corto logo a medida certa, entendeu? Porque desperdiça, né? Às vezes a gente vai pregar, sempre passa um pedacinho. Eu prefiro pregar diretamente da peça. Eu já vou colocando, vou até o final, aí quando chegar aqui no final eu corto, já economiza, né? Pronto, gente, aqui eu já finalizei, né, o gripe que eu preguei aqui. Agora eu vou pregar aqui na barrinha, né, entre a fralda e o barrado. A Sarah vai fazer o que? Uma costura reta aí, né? Uma costura reta. Pronto, finalizei aqui, ó. A costura todinha, preguei o viésinho, ó, prendei aqui na fralda. Agora, gente, eu vou fazer aqui, nessa parte de cima, vou colocar outro viés igual preguei esse daqui, gente. Do mesmo jeito, vou começar a mesma coisa com a barra sem pregar na fralda. Com ela assim, aberta, entendeu? Aqui, gente. Eu começo assim. A costura, novamente. Pronto. Terminei aqui, ó, finalizei a costura, até o final, do jeito que eu falei com ele, o tecido aberto. Agora, eu vou passar o ferro pra vincar a costura e volto aqui, novamente, pra fazer a mesma coisa pregando na fralda. Já fui ali, né, passei o ferro na faixinha aqui, ó, no viésinho. Agora, eu vou pregar essa passamanaria, né? E vamos começar aqui a costura. Vamos costurando. Tem cuidado pra não escapar, né, né? Pra ficar a costura bem centralizada. Sempre alinhando aqui, ó, gente. Finalizei aqui, ó, a costura. Preguei o viés. Prendendo com... Essa aqui, é... A picueta, né? Agora, eu vou abanhar. Finalizei assim, ó. Agora, eu vou começar a fazer... O abanhado, eu vou fazer... Colocando um viés de tecido. Esse viés aqui, tem três centímetros e meio. E o tamanho é dois metros e vinte. O tamanho pra... Pegar a fralda todinha, né? As três partes dela. Aí... Eu começo... Vou começar agora, pregando do lado avesso. E coloco logo a etiqueta. Começo assim, deixando uma margem desse tamanho aqui, ó. Mais ou menos um centímetro a margem, né? Isso. É, quase isso. Mais um centímetro, quase dois, né? É, uns dois centímetros. Mais ou menos isso. É. Aí, eu vou começando aqui... O arremato, o retrocesso. Aí, quando eu vim chegar aqui perto... Onde tá a barrinha, eu já vou prender a etiqueta. Eu gosto de pregar sempre atrás da fralda. Agora, eu vou aqui, gente, ó. Aqui, eu paro, deixo a máquina assim, giro, né? Ó, giro a fralda com o tecido, com a faixinha assim, ó. Prendo novamente. Ah, esse daí é o recanto, né? Isso aí, quando chega no finalzinho aqui, gente. Então, eu prendo assim e começo a costura novamente. Vou mostrar aí como ficou. Ó, fica assim, ó. Porque quando eu virar... Ah, sua mão tá na frente. Pera aí, ó. Vai. Vai ficar assim. O canto. Quando eu virar do lado direito... Aí, vai ficar... A costura vai ficar arredondada. Ah, o canto, né? Isso. Vai ficar arredondado. Sim. Então, mostra aqui no final, novamente. Novamente, eu paro a máquina, levanto e vou, novamente, fazendo assim, gente. Aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz lá no canto, vai ser a mesma coisa aqui. Ó. Aí, aqui, quando eu virar... Aí, a costura vai ficar assim. Quando eu fizer o abanhar. Finalizei aqui, ó. Aqui, eu corto essa sobra. Eu tirei o pedaço que eu falei, 2,20. Mas, depende do tamanho da faixa daqui, né? Aí, ó. Agora, eu vou cortar o mesmo tamanho que eu deixei lá. Mesma coisa. Pra na hora de virar... Já começa assim. Aqui, eu vou começar assim, gente, ó. Coloque mais na mesinha. Aí, perto. Aqui, ó. Eu vinco aqui atrás. Viro. Aqui. Aqui. Eu faço assim. Dobro. E venho prender aqui, ó. Ó. Começar aqui a costura. Dar um retrocesso. Agora, onde eu parei aqui na curva, eu vou passar a costura assim. Fica desse jeito. Mostra mais embaixo, sim. Aqui, ó. Fica desse jeito. Aí, essa parte aqui, que sobra esse pedacinho, eu corto. Pra quando eu venho com a costura, ficar retondinho aqui, ó. Igual vai ficar aqui, ó. Aqui, eu faço desse jeito. Alino assim, direitinho. E vou passando a costura. Ó. Tá vendo o canto como é que fica? A costura fica arredondada, ó. Oval, né? Desse jeito que eu faço. Pra quem tinha dúvida, no outro vídeo que eu fiz, ensinando, quando chegou aqui, eu parei aí e perguntaram como foi que eu fiz aqui. Desse jeito que fica, gente. E se você, gente, estiver gostando aí do vídeo, aproveita, deixa teu like, tá? Se inscreve. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve. Ativa aí o sininho de notificações. É... Porque quando a gente colocar vídeos aqui novo no canal, você vai ficar logo por dentro, tá bom? Das novidades. Em breve, a gente vai fazer mais vídeo, né, de barrado. O pessoal pede muito. Inclusive, já tem um vídeo aqui, ensinando, né, um barradinho. É... O que tem aqui é justamente com o barrado bordado, tá? Então, é um barrado bem lindo também que ficou. Aí, a gente resolveu trazer pra cá esse, né? Que é o barrado com a faixa pintada, pra fazer a aplicação, né? Pra quem não tem aí a fralda com a faixa, né, pinta e borde. Pode tá fazendo desse jeito. A peça fica belíssima. Depois de pronta. E aqui, finalizei. Coloquei o viés de tecido todinho, ó, ao redor. Aqui, ficou assim, ó, no cantinho. A costura fica assim, ó, oval, todo. Aqui, esse tecido aqui que eu usei, essa faixinha de tecido do viés, eu usei percal, usei dos fios. Mas pode ser o percal 150 fios ou o percal 180 fios, tá? Todos os três são ótimos pra fazer, pra fazer os viés, né? Uhum, é. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.